Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bonequinho com graveto. Olha só, a tia Vivi pegou esse pedaço de galho lá embaixo da nossa árvore. Sabe aquela árvore que fica lá perto da piscina? Então, eu peguei. Vocês podem ir na pracinha ou no quintal de casa, numa chácara, o que vocês estiverem próximos, para pegar um pedaço de galho, tá bom? Então, nós vamos precisar de galho. TNT ou algum pedaço de tecido que a mamãe não use mais, tá? Tesoura sem conta. E eu peguei aqui o meu estojo, que tem caneta, tem canetinha, tem cola. Tem várias coisas que a gente pode estar usando para montar o nosso boneco. Então, tá. Primeiro, eu vou soltar essas partes aqui, ó. Tá vendo que tem vários? Cada pedaço desse aqui pode ser um boneco, só que eu só vou fazer dois. Eu vou fazer uma boneca que o nome dela vai ser Bela e um boneco que o nome vai ser Bilu, que vai ser um menino. Então, vamos começar fazendo primeiro a Bela. A Bela, ela usa vestido, porque ela é menina. Então, eu vou cortar um pedaço do tecido aqui, com a tesoura. Pronto, olha só. Cortei esse pedaço aqui de tecido, tá vendo? Eu vou dobrar assim e vou pôr aqui na nossa boneca Bela, olha. Vou passar assim para ela ficar bem bonita. Ai, que linda! Pronto, agora ela está com o vestido dela. E eu tenho uma fita. Essa fita colorida aqui, eu vou passar para prender o vestido nela. Vocês podem usar a fita que vocês tiverem aí em casa, tá bom? Eu vou usar essa fita aqui. Vou ver. Vou ver aqui em cima na ponta. Prontinho! Vou passar assim para ficar bem firme, bem preso. Pronto! A Bela já está com o vestido dela. Agora, eu vou cortar uma tirinha, porque eu quero fazer o bracinho dela. Ah, Tia Vivi, mas tem que ter bracinho? Ah, se vocês quiserem fazer, pode fazer. Legal, porque vocês vão ter que usar a criatividade de vocês para montar esse bonequinho com graveto. Nem um vai ficar igual. Cada um vai ficar diferente, porque vai ter a personalidade de vocês nos seus bonequinhos. Tá bom? Agora eu vou amarrar essa parte aqui. Viu? Ficou como se fosse os dois braços da Bela. E aqui, pessoal, é o rosto. Então, eu vou fazer o olhinho com canetinha. Quem tiver aí aqueles olhinhos, sabe? Olhinho móvel, se tiver em casa, pode colar. Eu vou fazer com canetinha preta. Um olho. Ah, muito bem. E outro olho. Vou pôr um sorriso também. Olha só. Essa é a Bela. Ela está com o vestido, está vendo? E aqui, olha, são as mãozinhas dela. Quem quiser, das meninas, quiser pôr cabelo, de barbante, pode pôr cabelo também. Combinado? Agora, vamos fazer o Bilu? O Bilu, eu vou fazer de shorts. Só shorts. Tá bom? Porque o Bilu, ele gosta de jogar futebol. Então, ele vai estar de shorts. Olha, eu vou cortar um pedaço do TNT verde aqui. E eu vou fazer o short do Bilu. Aqui, o shortinho do Bilu. O Bilu gosta de futebol. E no Bilu, eu não vou usar essa fita rosa, não. Eu vou usar a fita transparente que eu tenho aqui. Tá bom? Pra prender a roupa do Bilu. Muito bem. O short do Bilu está preso. Aí. Pronto. E eu vou cortar nos bracinhos pro Bilu, igual a gente fez na Bela. Olha só. Cortei. Tá vendo? Um retângulo bem comprido. Vou pôr aqui o bracinho do Bilu também. Pronto. Olha o braço do Bilu. Bilu. Um jogador de futebol nos braços dele. E agora eu vou fazer os olhos. Um olho aqui. Um olho aqui. E um sorrisão. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a Bela e o Bilu, feitos com gravetos, que são coisas que nós encontramos na natureza. Agora, eu gostaria que vocês fizessem o boneco de vocês também e dessem um nome pra eles. Um nome que vocês escolherem, combinado? E mandem fotos pra tia Eliane, pra tia Ana Cláudia, pra tia Fer, quem quiser postar nas redes sociais também. Nós vamos ficar muito felizes em ver como ficou o boneco de vocês, tá bom? E esses foram os bonecos da tia Vivi. Um beijo. Até a próxima. Tchau!